Assunto, declara o seu bancário da CNRT, deputado Duarte Nunes, o jornalista Cira e a bancária da CNRT, Parlamento Nacional Quintane. Deputado da CNRT, o assunto é o que responde a declaração do seu estrutura PLP, e declara que o PLP é o que está no CNRT e a formação do governo FON. Duarte Nunes considera a política dinâmica, a nossa nessa mão além depende da política do Partido Idaidac, e a decisão da situação atual, relá o Partido Idaidac. Não é correto, não é correto. Uma coisa que eu conto agora é que eu vou explicar o que aconteceu. Quando eu saí a Roma, a gente tem que falar em Marantos e falar sobre isso. A ideia é que eu fico com reflexão. Eu não quero dizer que isso acontece. O que aconteceu? Será que ele é um moço? Ele é um turismo de moço, mas ele não é para reflexionar para o Itaroto. Mas é necessária a lição para o Itaroto aprender, para o futuro. Nós temos que ter uma geração de fundos. Nós temos que ter uma lição para o Itaroto e a comunicação do Itaroto. Nós temos que ter uma comunicação para o Itaroto. Antes, vice-presidente do Conselho Político Nacional PLP, Francisco de Vaz Conselhos, declara-se-lá que o movimento comunica para o Partido do CNRT, na medida da moça aliada, a aliança mudança para o progresso. Também considera que o CNRT viola o compromisso de balão e a MP, que vota contra a abstenção para o orçamento do Estado Rássico. Mas que não é quando a situação política atual é a estrutura do Partido do CNRT Rássico, a ser uma aluna ou a estrutura do Partido Democrático, inclui conto ou de qualia quando a situação atual. Fátima Pereira, Batli Sarmento, Dímen.